O incêndio atingiu um tronco de um flamboyant que fica na Avenida Araguaia, no centro de Goiânia, e por pouco não atingiu uma tradicional gameleira que fica ali. Ah, desconheço demais, essa gameleira ali é uma das primeiras árvores, né? Uma das árvores que estava desde a fundação de Goiânia. Agora, por sorte, os bombeiros foram chamados e conseguiram conter as chamas. Uma equipe da Agência Municipal do Meio Ambiente também foi até o local e quando chegou o incêndio já tinha terminado. A gameleira, essa gameleira que é histórica, fica próxima ao Parque Mutirama e também por pouco não foi incendiada. A equipe da AMA realizou uma limpeza do tronco da gameleira e retirou muito lixo acumulado ali de dentro. A gente sabe que o tronco da gameleira é muito grande, tem gente até que se esconde ali no meio, morador de rua, enfim. Tinha muito lixo ali jogado no meio. E há uma suspeita e tudo indica que realmente seja isso, que seja um incêndio criminoso. A Agência Municipal do Meio Ambiente trabalha para identificar quem provocou esse fogo e precisa realmente identificar, porque hoje a cidade é toda monitorada por câmeras. Se não for uma câmera pública, com certeza algum comércio conseguiu registrar esse incêndio para identificar esse culpado. Essa é uma situação que me preocupa muito, inclusive é o assunto da minha matéria do Jornal da Record de hoje, que é tempo seco, a umidade já chegou a 20% daqui para frente até setembro, vai baixar mais. E infelizmente casos como esse de incêndios criminosos vão se tornar comuns, por isso que é preciso identificar e punir.